Olá, pessoal, tudo bem? Esse nosso vídeo de hoje é um vídeo sobre pesquisa. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre pesquisa por conta de uma tentativa de onda da virada gerada pela campanha do presidente Bolsonaro nas redes sociais no final da semana passada. Foram milhares, talvez até milhões de posts anunciando a virada do presidente Bolsonaro. E essa tentativa de onda, que tem claramente o objetivo de influenciar indecisos, ela estava legitimada numa pesquisa devidamente registrada, que foi a pesquisa do Instituto Bras Market, que trouxe como resultado 53% de intenção de voto para o presidente Bolsonaro e 47% de intenção de voto para o presidente Lula. Eu resolvi fazer uma comparação entre a Bras Market e todos os outros institutos de pesquisa, não só no primeiro, mas também no segundo turno. Mas após essa comparação, resolvi trazer para esse vídeo apenas a comparação entre a pesquisa do Bras Market e a pesquisa da Atlas, por dois motivos. O primeiro motivo é porque a pesquisa Bras Market e a pesquisa Atlas têm exatamente o mesmo resultado numérico, no entanto, invertido as candidaturas. Na Bras Market, 53% Bolsonaro, 47% Lula. Na Atlas, 53% Lula, 47% Bolsonaro. Eu não conheço nenhum dos dois institutos, então, o único parâmetro de comparação para dar mais ou menos credibilidade para um e para outro é analisar os seus resultados no primeiro turno. E pasmem com o que eu descobri ao analisar esses resultados. A Bras Market foi a que mais errou o resultado do primeiro turno e a Atlas foi a que mais se aproximou do resultado do primeiro turno. Vamos aos números? Na última pesquisa Bras Market, publicada no primeiro turno, o presidente Lula tinha 35% de intenção de voto. Ele terminou com 48,43% de votos nas urnas. Portanto, a Bras Market apurou na sua pesquisa 13,43% a menos do que o presidente Lula efetivamente teve. E, em relação ao presidente Bolsonaro, a Bras Market apurou 51% de intenção de voto e ele teve 43,2% dos votos. Portanto, ela apurou a mais 7,80% dos votos para Bolsonaro do que o que efetivamente ele teve na urna. O que significa que o resultado dela se afastou pró-Bolsonaro 21,2% do resultado real das urnas. Ela apurou na sua pesquisa um resultado diferente pró-Bolsonaro 21,2%. E a Atlas, por outro lado, foi a pesquisa que mais se aproximou do resultado, mais até do que a Paraná pesquisas. A Atlas apurou 50% para o presidente Lula e o resultado foi 48,43%. Uma diferença de 1,57% pró-Lula. E apurou 41% para o presidente Bolsonaro e ele efetivamente teve 42,2%. Portanto, apurou menos 2,2% para o presidente Bolsonaro. Totalizando um erro pró-Lula de 3,77%. Ou seja, eu tenho um instituto que diz que Bolsonaro vai ganhar a eleição por 53 a 47, que errou no primeiro turno a uma distância de mais de 22% do resultado real da eleição. A que mais errou, a que mais se distanciou do resultado. E tenho, por outro lado, o instituto dizendo que é 53% Lula e 47% Bolsonaro e que se afastou do resultado 3,77%. A que mais se aproximou do resultado. Diante disso, meus amigos e minhas amigas, a onda não se formou porque era ridículo o resultado apresentado pelo Instituto Brasmarket e o resultado da Atlas parece se aproximar muito mais do que nós teremos no dia 30. O que demonstra que a eleição é uma eleição muito favorável ao presidente Lula e que exige de nós, nesses últimos dias, vigilância, luta, conquista de mais um voto porque esse tempo de trevas e de sombras está prestes a acabar. Um grande abraço. Curte aí a página e se gostou do vídeo, dá um like e compartilha muito. Valeu! E aí E aí